É isso. Eu queria te ouvir, Sakamoto, como é que você analisa essa fala do Lula? E aí, indo um pouco mais além, no que isso ajuda ou atrapalha? É o papel dele, né? Porque é muito interessante, porque o Lula, a gente trouxe, claro, um trecho, mas quando você olha a fala toda, você presta atenção na fala toda dele, o discurso da paz, ele falando sobre a necessidade de se fazer algo em benefício ali da construção dos dois estados e tudo mais. Como é que você vê esse posicionamento do Lula na defesa da criação do Estado palestino? Que força a Lula tem para isso, toda essa enrolação diplomática e que não sai de lugar nenhum, como a gente vê há anos? E o endurecimento dele em relação a Israel, que impacto isso pode ter politicamente até que entre no Brasil? Eu acho importante o Lula, na verdade, assumir esse papel e agora livre das amarras, da preocupação de termos palestinos e brasileiros em Gaza, lá na Palestina, que já foram trazidos de volta, isso libertou a língua do Lula, de certa forma. Agora, eu acho importante ele reafirmar certas coisas que estão a olhos vistos, como o massacre dos civis palestinos em Gaza, num momento em que cresce. Eu acho que existe uma parcela significativa do mundo que está extremamente insatisfeito em ver a forma que está sendo feita a retaliação de Israel aos ataques terroristas do Hamas, um pessoal que está chocado com a forma como essa retaliação está sendo feita e, de certa forma, o comportamento do Lula, essas palavras do Lula, a forma como o Lula está se colocando de uma forma dura a respeito dessa resposta, acaba representando uma parcela significativa não só dos brasileiros, mas em vários lugares do mundo. crescem. Houve um protesto gigante em Londres, a favor dos palestinos. Repito, não é a favor do Hamas, como algumas pessoas idiotas quiseram fazer crer, é a favor dos palestinos, a favor dos civis em Gaza, protestos na França, protestos nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo estão pipocando. Então, de certa forma, o Lula e o Macron, que é uma pessoa que também tem se colocado de forma dura contra essa retaliação de Israel, a forma como tem sido feita, acabam vocalizando, acabam dando voz a uma parcela significativa do mundo que está preocupada com isso. Então, é importante que existam líderes mundiais que não chancelam, não carimbem. Você vai pegar China e Rússia, fazem uma crítica aqui, fazem uma crítica ali, mas não se colocam de uma forma firme, até porque também tem seus problemas. Na Rússia está no atoleiro ucraniano também, então eles cutucam, mas cutucam para cutucar os Estados Unidos em meio a esse processo todo. Os Estados Unidos estão abraçados com Israel, né, e para bem ou para mal, por mais que o Biden faça críticas aqui e ali, peça para o Netanyahu, o Netanyahu deu a banana e vai até o final, porque sabe que os Estados Unidos estão no mesmo atoleiro que ele, que o Biden precisa do voto conservador. Então, o que acontece? Sobram líderes mundiais como o Lula e o Macron para se colocar nesse processo. E eu concordo com o José, o Lula quer se colocar nesse processo, quer se colocar não apenas como um intermediador, como um interlocutor desse processo, mas também como uma voz que representa milhões de pessoas ao redor do mundo e que estão reclamando. Aí você fala, é justo ou é injusto? Primeiro, como eu sempre digo, né, para o pessoal que só tem dois neurônios, o tico e o teco, e toda vez que a gente vai fazer uma crítica, Israel acha que estamos sendo antissemita, estamos fazendo uma crítica ao povo judeu de maneira alguma, vamos começar dizendo que, é claro, que houve um ataque terrorista absurdo, 1.200 mortos por parte do Hamas, o Hamas é um grupo terrorista, o Hamas merece ser punido, né, pelo que fez. Agora, a retaliação de Israel, ela foi muitas vezes maior do que o aceitável do ponto de vista humanitário, Israel cometeu crime de guerra, Israel cometeu crimes contra a humanidade, você teve o cerco de Israel, depois teve o bombardeio, depois teve a invasão e incursão terrestre que está colocando abaixo metade de Gaza, né, e aí você vai falar assim, ah, mas é diferente, né, não, Israel sim, Israel está praticando, Israel é um, os judeus são um povo terrorista? Claro que não, né, agora, o governo de Benjamin Netanyahu tem agido de forma terrorista, sim, na faixa de Gaza, né, com todo o respeito à representação israelense e judaica no Brasil, né, e o pessoal, eu estou falando de pessoas sérias, estou falando de pessoas comprometidas também com a verdade, mas não é, o perigoso é deixar que Netanyahu continue fazendo o que está fazendo. Ah, mas é só ele, não, vamos pegar o Amirai Eliyahu, o ministro do patrimônio de Israel, que foi punido, é claro, depois da declaração, mas defendeu jogar uma bomba atômica em Gaza. Vamos ver o Yoav Galan, que é o ministro da defesa de Israel, né, que está comandando a incursão das forças de defesa de Israel sobre Gaza, falou, chamou o pessoal de animais, nos parecidos de animais, né, Então, o que acontece? Isso sem contar toda aquela campanha que vem sendo feita exatamente para reduzir a imagem de palestinos, de uma maneira geral, a baratas e ratos, né, que contam, inclusive, com a anuência e com a chancela de membros do governo Netanyahu. Então, no final das contas, a gente está tendo, podemos estar vendo um processo de limpeza étnica, de o pessoal estar expulsando, inclusive, existem planos que foram revelados, inclusive, por jornais como Haaretz, Times of Israel, entre outros, confirmados pelo governo israelense, que diz, ah, agora não vamos aplicar isso, mas que houve estudos e análises de empurrar os palestinos para fora de Gaza e ocupar Gaza, né, você tem uma direita em Israel, né, tem uma esquerda muito forte, inclusive, extremamente crítica a Netanyahu, mas tem uma direita que está defendendo ocupar Gaza e expulsar os palestinos de vez. Então, o que acontece? Se não tem vozes fortes, se não tem vozes que se colocam internacionalmente, dando nome, repito, não é a relação com Hamas, mas é dando nome para o que está acontecendo com os civis, e eu concordo totalmente com o Lula, dizer que você pode atacar, ah, porque eles usam o pessoal em Gaza como escudo, né, o Hamas como escudo, é claro que usa como escudo, mas isso não dá direito a Israel a matar o escudo também. Seria a mesma coisa, como eu sempre digo aqui, a lançar uma bomba na favela da Maré, ou no complexo do Alemão, ou em Paraisópolis, ou em Heliópolis, ou na Brasília Teimosa, ou em qualquer outro lugar do Brasil, para poder atacar as narcomilícias. Vamos matar todo mundo com as narcomilícias vão junto. Tem gente que defende isso, assim como a extrema direita de Israel. Então, Fabiola, para terminar, é importante, eu acredito que o que o Lula está falando é relevante, é importante, porque ele coloca uma vocalização que muitos líderes mundiais, neste momento, estão evitando fazer. Você classifica como, porque tem essas questões, né, terrorismo, genocídio e crime contra a humanidade. O Lula, ele, de certa maneira, já falou os três, né, Sakamoto? É, eu não sei se falou, eu não lembro de falar de genocídio, agora, crimes de guerra... Genocídio, ele falou... Falou? Ele falou genocídio, uma solenidade, mas ele não... Embora todo mundo intuísse... Não é oficial. É, intuísse que ele estava se referindo a Israel, ele se referiu à guerra. Isso não é mais uma guerra, é um genocídio, né? Então, você poderia considerar que ele estava falando dos dois lados, evidentemente ele estava falando de Israel, mas é mais, é comparável com aquela frase que ele disse no início, logo que o Hamas fez o atentado, ali no dia 7, ele falou de terrorismo sem mencionar o Hamas. E ele tinha falado em genocídio sem mencionar Israel, né? Agora não, ele fala de terrorismo mencionando Israel. E acho que ele... Não dá para diferenciar um ato do outro. Se você considera o número de vítimas, até você poderia dizer que o Israel está cometendo um terrorismo até mais grave do que o do Hamas. Agora, o meu único ponto é que, para se manter como um interlocutor internacional para essa questão, o Lula não pode ofender Israel. Ele tem toda a legitimidade para falar sobre o que o Netanyahu está fazendo, o que o governo Netanyahu está fazendo. Agora, há vozes, inclusive dentro de Israel, que ainda estão contrariadas com o que o Netanyahu está fazendo. E você precisa atrair essas vozes para que uma solução consequente, ou para uma tentativa, pelo menos, de negociação de uma solução consequente, avance. Você precisa envolver o pedaço sóbrio de Israel, envolver a Palestina, envolver esses atores. Como que você vai fazer uma solução hoje, negociar algo, sem envolver os Estados Unidos, o Macron, o Olaf Scholz da Alemanha, esses atores mais relevantes do mundo, eles precisam ser envolvidos. E, se você ofende todo o Estado de Israel indiscriminadamente, você se torna parte do conflito. Você faz o que não fez, ou que evitou fazer, a representação diplomática brasileira no Conselho de Segurança da ONU.